Oiê! No vídeo de hoje é uma releitura de um vídeo antigo que eu tenho aqui no canal e é três maneiras de usar uma mesma camisa. Eu sou a Joyce Souza e você está no Espaço Dicas. Há algum tempo eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando três maneiras diferentes de usar uma camisa, só que nesse vídeo eu recebi alguns comentários dizendo que ele não dava pra ver muito esses detalhes por conta da cor da camisa, que era preta. Então hoje eu decidi fazer com uma cor mais clara e mostrar essas três formas de você usar uma mesma peça, três looks. Pra essa primeira ideia, você vai pegar a sua camisa e você vai abotar de um jeito diferente. Você vai pegar o primeiro botão, colocar na casa. O segundo botão, você vai colocar na casa acima dele, pra criar essa ideia de franzido. Então no terceiro botão, uma casa acima também e o quarto, na mesma casa do terceiro. Isso vai fazer com que se formem pregas na sua camisa, que vai ser o detalhe pra você usar ela de um jeito diferente. Tá vendo? Ficou assim. Já pro... Quando tiver o franzido que você quer, que você achar legal, aí você abotou o restante do jeito normal, tá vendo? E esse foi o resultado. Assim você deixa a sua camisa diferenciada, porque ela fica toda franzida aqui do lado. Pra segunda ideia, você vai vestir a sua camisa ao contrário, ou seja, você vai colocar a gola dela pra dentro e você vai abotoar, que seria pra trás, que seria pra frente, você vai colocar pra trás. Então, pra facilitar, eu coloquei, eu abotoei ela aqui na parte da frente, mas tá vendo que eu não vesti as mangas dela? Porque nesse caso, não vai ser preciso vestir essas mangas. Então, eu fui lá, abotoei... Como a minha camisa é um pouco justa, eu abotoei só três botões. Se a sua for folgada, você pode abotoar mais. Daí você vira as costas pra frente, com a gola na parte de baixo, né? Com a gola dobrada. Tá vendo? Daí você ajeita. E aí, com as mangas, eu vou dar um laço na parte da frente e essas laterais eu vou ajeitando pra dentro, pra não ficar feio na frente. Então, eu vou ajeitando e pronto. Esse foi o resultado. Fica um franzido bem legal. Eu gosto de usar assim. Tá vendo? Quanto mais comprida for a sua manga, melhor. E pra essa terceira ideia, ao invés de usar a manga pra parte da frente, eu dei um laço na parte de trás. Então, ficou bem mais justa sem o volume na frente, porque o laço ficou atrás. E esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E se você fizer, conta pra mim aqui nos comentários. Me diz se você usaria ou não usaria. E, claro, me marca também lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você me seguir por lá. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!